Começou hoje em Rio Preto e em Presidente Prudente a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 35 anos. Nas duas cidades as doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Para receber a quarta dose é preciso ter 35 anos ou mais e ter um intervalo de quatro meses entre a terceira dose. Em São José do Rio Preto o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde é das 7h30 da manhã até as 3h da tarde. Já em Presidente Prudente o horário de funcionamento é das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Em São José do Rio Preto a expectativa é que mais de 22 mil pessoas recebam a dose de reforço nessa etapa.